Com vocês... Com ela ajoelhada na cara Soco no queixo Técnica curada Agora conheço Finaliza o oponente Se joga pra frente O Muetai tá ativado Quem pô conectado Caminho estreito Faço a trilha Represento os amigos Represento a família Sente o box Bato pesado Uso meu Gil Aperto o cadeado Tenho valentia Tenho valor Máquina ligada Pleno vapor Sempre batalhei Agora mereço Trago humildade Trago respeito Paulo Bananada Paulo Bananada Mete a porrada Mete a porrada Paulo Bananada Almejo o topo O que eu quero não é pouco Deus tá comigo Nessa disputa Perco o round Ganho a luta O treino me fornece, o treinador fortalece Diamante lapidado, já tô ajustado